Oi amigas, eu sou a Gabi, estrelatinha de 2008. Vocês já puderam acompanhar como foi o meu dia de estrela. Agora chegou a hora de vocês notarem pelo de vocês. Pra mim foi difícil, mas foi apenas difícil, não foi impossível. Teria sido se eu não tivesse tentado. Portanto, não deixem de participar. Parabéns pra todas as meninas que já tiveram os vídeos aprovados. E pras meninas que ainda não se inscreveram, vocês estão esperando o quê? Vocês não podem ficar de fora dessa. Conto com a participação de vocês. Beijinhos, tchau! Tchau, tchau!